Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra todos De 0 a 100 pra não esquecer de ninguém, viu? Calu da Bahia Por cá Na região de Ilhéus, viu? Na saída aqui do Itariri Na saída de Itariri Pegando a 262 aqui agora, viu? Tá logo aqui à frente Viu? Calu da Bahia, caminhoneiro Que faça os vídeos aí De caminhões Viajando pela Bahia, pelo Brasil Vai vendo, chama E daí Estou na região de Ilhéus aqui Onde esteve Onde estão fazendo um grande serviço aí Aqui eu já posso mostrar Estou na área externa Vai vendo, chama O miúdo é esse, ó O retorno aqui, ó Eu deveria parar Do outro lado o carro tá vazio O que é que eu faço? Mete a cara Já tô em velocidade Vou parar a carreta aqui Entendeu? Não pode Aí Estou aqui, né? Saindo de Itariri Tô no sentido Ilhéus aqui agora Saindo aqui de Itariri E vamos rompendo aqui Sentindo a capital de chocolate Terra da Gabriela Cravo e canela O vídeo O suporte Soltou aqui Tô dando essa prendida nele aqui agora Então Como Eu já Dei início falando aí, né? Aqui Essa movimentação que teve aí Esse retorno que teve ali Onde eu fiz a manobra É início aí De uma grande obra Lá pra dentro Eu não posso fazer o vídeo Eu não tenho permissão Então já aqui na BR É livre Aqui é aberto, né? Aqui eu faço Saindo aqui Eu que estava nessa obra aí, né? Fui buscar uma máquina Um equipamento Da empresa aí Que eu trabalho Já está embarcada aí Na prancha Estou com a prancha hoje, né? Na carreta prancha Desde cedo, viu? Desde cedo A pegada está sendo essa Já é transporte de máquina Pra um lado Leva pra outro Transporte de um lugar Leva pra outro Movimentação de máquina Aqui é É o dia todo, viu? Tem o motorista da prancha O original O qualificado Mas ele está com Ele está com problema Pessoal Particular Acho que é questão de saúde aí, né? E daí Ele não veio hoje, não E eu que fiquei aí Na pegada Na pegada da prancha Reduzido, viu? É Reduzido aqui Porque Reduzido pela questão de que Chama Vai vendo Lá na área interna Lá nós temos um limite De velocidade A estabelecer A obedecer Ó Um amigo ali Cumprimentando Buzinando Mas ele deve ter achado Que é o chofer Desse caminhão mesmo, viu? Ele deve ter achado Que é Que é o chofer Que é qualificado Para o caminhão Mas não é ele não Hoje é eu, viu? Hoje sou eu Ilhas Bahia Extremo Sul Baiano aí Litoral A Princesinha do Sul Sul da Bahia, né? Fala assim Completar a frase Para ficar Qualificado Para informar direitinho É o sul da Bahia É o sul da Bahia A Princesinha do Sul A capital do chocolate Terra da Gabriela É Onde morou Muitos coronéis, né? Os coronéis aí Das fazendas aí Criadores de gato E de cacau aí E fazendeiras de cacau E muito mais, né? É Ilhéus Que tem um turismo Muito bom Turismo bem avançado Aí na região Movimento Economia aí Ajuda a movimentar Ajuda a aquecer A economia baiana, né? Ilhéus Pelo menos E daí Tá localizado aí A mais ou menos aí Quatrocentos 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 Quarenta km aí Da capital baiana, viu? Quatrocentos e trinta e oito Quatrocentos e trinta e cinco Quatrocentos e quarenta Por aí Aproximadamente Se tiver um erro Aí Pouquinha coisa, viu? Pouquinha coisa Essa rodovia Como eu já falei Em um outro vídeo aí Eu vou estar comentando Novamente Porque muitas pessoas Não visualizaram Aquele vídeo Então já deixo aqui Registrado, tá? Essa é a famosa Rodovia do Chocolate É uma das únicas rodovias temática aí Da Bahia Ela que é a 262 Que deu início aí Ela dá início aí Lá em Brumado Até Ilhéus Num percurso aí De 355 km, viu? Tem essa rodovia aqui Rodovia estadual Rodovia estadual Tá? E ela é modulada aqui Na região de Uruçuca Ilhéus aí E outras áreas mais Modulada aí Com muitas fazendas aí Centenárias Do qual Tem as suas belezas aí Culturais, viu? Lamentavelmente É uma rodovia Abandonada Deveria ter mais cuidados Deveria ser mais Preservada, né? Mais zelada Mas não tem manutenção Não tem cuidado não, viu? As gaiadas aí De bambu De árvore Caindo na pista E por baixo O asfalto Não é do bom Todo irregular, viu? E por aqui É escoado aí A Agricultura Os agricultores rurais aí Passam com Seu produto por aqui Por aqui É feito também O transporte De exportação Do qual aí Passa ainda aqui Pra ir pros navios Embarcar Pra exportar E por aqui também Passa o turismo, né? As pessoas Que vem aí Do lado de Salvador Aí Dessa região aí De Aracajú Daí pra baixo aí Que estão vindo pra ir pros navios Passam por aqui Tá certo? Eu estou Pedalando o caminhão aqui O caminhãozão aqui Devagar, né? Devagar e devagarote Pra não queimar a junta do cabeçote Se derramar a água do corote Porque Velocidade controlada Certo? Os veículos Prestam serviço Pra empresa ali Aí tem uma velocidade Controlada Mas tá de boa Tá suave Tá tudo certo Olha o bambu aí Caindo na rua Na pista Você viu? Aqui na frente também O bambu caindo na pista Por essa razão Dos bambus Estarem caindo na pista É que Os cegunheiros Não podem nem chegar Por essa via Não podem nem chegar Por aqui Porque O bambu é baixo As árvores são baixas Olha aí na frente Vai vendo Olha aqui Baixinho, baixinho Aí E pegaria Nos carros Que estão sendo transportados Pelo cegunheiro Certo? Então o cegunheiro Nem pode chegar por aqui Se chegar por aqui É capaz de arranhar os carros Que estão na parte de cima Vai vendo Chama E aí Né? Fica ruim Fica ruim Aqui está tendo os cones aí Porque Eu havia falado Que essa rodovia Não tem cuidado De fato É Na área de Ilhéus Daqui a pouco Já estamos chegando Na área urbana Já estamos chegando E agora É muito ruim Muito ruim mesmo Mas Graças a Deus Já estão sendo Já estão fazendo Os cuidados aí Recapeamento Né? Está tendo um início aí De cuidado aí Com ela Tá? Daqui pra frente Ó Recapeando a via A rodovia Certo? Aqui dentro da cidade de Ilhéus Ela não é uma avenida Ela é uma BA É uma BR Então é obra do governo Estadual Viu? Ó o bambu Baixinho, baixinho Vai vendo Chama Aí por essa razão Que eu digo Que não tem cuidado Na via Tá? Ela é abandonada Os cuidados Zero Aqui eu estou invadindo Contramão Porque teve o sigpare Viu? Teve o sigpare Que está sendo Recapeado a via aqui Então a gente pode Trafegar por aqui Que a outra faixa Ela está fechada É Aqui está sendo Feito o serviço De recapeamento É Eu quero Deixar um Um aviso aqui Um recado, né Sobre a questão De De uma operação Que dizem Nesse A operação Tampa Buraco É E eu fiquei sabendo Não sei se de fato É verídico ou não Mas eu fiquei sabendo Que a operação Tampa Buraco Ela é Ela só acontece Aqui no Brasil Viu? Em outro estado Não existe Em outro país Não existe isso não Operação Tampa Buraco Dizem que é só Aqui no Brasil mesmo Agora aí eu pergunto Será? Será? Será que é verídico? Será que é verdade isso? Ixi Que mistério Vai vendo O recapeamento Eu não sei Mas Tampa Buraco Dizem que é Disseram Que é só no Brasil Mas tá bom né? Tá bom Fazer o que? Cheguei na região Urbana Aqui é o Barra Industrial De Ilhéus Eles estão fazendo Um recapeamento Vai ficar bom aqui Por enquanto Tá ruim Eu quero agradecer A vocês Que ficaram comigo Até aqui Muito obrigado Viu? Fica na paz Fica com Deus aí Viu? Tchau Obrigado